Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Na nossa maratona de questões hoje do Goiás Bem no Enem, nós vamos corrigir a lista de questões de extrato da habilidade, as categorias de análise da geografia. O nosso primeiro exercício, ele traz para nós aqui um texto que diz assim, Fechado ao sul pelo morro, descendo, escancelado de gargantas até o rio, fechavam no a oeste uma muralha e um vale, de fato, infletindo naquele rumo o vaza barris, comprimindo entre as últimas casas e as escarpas a pique dos morros sobrancelhos. Torcia para o norte, feito um quenum fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando a depressão em que se erigia o povoado. Que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se entumecem até aos contrafortes extremos do comboio e do Caipá, e ao sul pela montanha. Então nós temos aqui um texto que vai descrevendo a paisagem. O texto acima descreve um quê? Uma paisagem, gente. Então a gente está vendo aqui as características físicas desse território, que é visível. Ele fez isso de uma forma descritiva. Ele foi escrevendo ali como que a paisagem é, descrevendo assim de maneira bastante clara mesmo, bastante objetiva também, a ponto de que, ao conhecerem, inclusive, aqueles termos que foram utilizados, nós conseguimos imaginar essa paisagem. Nós conseguimos visualizar essa paisagem com a nossa mente. Tá certo? Então letra A é a alternativa correta. Exercício 2. A ciência geográfica costuma estudar. Então qual que é a base de estudo aí da ciência geográfica? Vamos lá. Letra A é a diferenciação de áreas com base no uso avançado de geotecnologias. A geografia estuda isso? Ela faz essa diferenciação de áreas com base no uso avançado dessas tecnologias? Sim, ela faz. Mas essa é a base da ciência geográfica? Não. Ela é um pouco mais profunda. Vamos ver as outras alternativas, então? Letra B. A influência que as condições geológicas exercem sobre o homem. Gente, também, né? A gente tem essas condições geológicas exercendo influência sobre a vida da humanidade. Mas é apenas isso, a geografia? Não. Então vamos ver aqui. Letra C. A morfologia na paisagem de diferentes fatores, em especial os climáticos e os ecológicos. De novo, tá dentro da ciência geográfica, mas é apenas isso que a geografia faz? É apenas essa fração da geografia aí, né? Então a gente está vendo aí na letra A, B e C até então, frações da geografia, mas não algo que caracterize a ciência geográfica, tá? Letra D. As relações próprias da natureza, as relações próprias da sociedade e de forma integrada as relações entre a sociedade e a natureza. Bem, acho que esse aí ele conseguiu abranger a ciência geográfica de uma forma mais completa, mais complexa. Então a gente tem aí a letra D até agora, a alternativa mais correta. É a representação do espaço por meio conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração de cartas geográficas. Bem, também é uma fração da geografia. Aquela que melhor expressou aí o que a ciência geográfica costuma estudar, de uma forma geral, é a letra D. Então é essa relação entre a sociedade e a natureza. Número 3. Observe a figura abaixo. A gente tem ali, principalmente, local e global. E a gente consegue observar ali na relação entre os dois uma escala, né? Escala local e escala global. Logo abaixo a gente tem ali a identidade. Então o que constrói a identidade? Justamente o conceito geográfico de lugar. Conforme os locais que você frequenta, e diante dessa escala também que você vive, você vai ter ali a construção do seu lugar, a construção da sua identidade. Então ele pergunta assim, a figura acima retrata a sistematização de uma categoria geográfica cujo termo deverá completar o retângulo que está em branco na parte superior da figura. Trata-se da categoria que cria identidade é o lugar. Então letra C é a alternativa correta. Número 4. A partir do conceito de região, assinale a opção correta. Então a gente está falando sobre região. Região. Letra A. O conceito de região na geografia refere-se à porção do espaço que agrupa elementos diferentes. Gente, agrupar elementos são elementos iguais. Os diferentes são separados. Então não é essa categoria aí. B. Por regionalização pode-se entender a divisão de um grande espaço em regiões sem nenhum critério anteriormente estabelecido. Não, gente, tem que ter um critério. Pelo menos um critério tem que ser estabelecido anteriormente. C. Para estudar todos os países do mundo, não precisamos regionalizar as informações. Podemos estudar todos os dados geográficos juntos. Bem, gente, tem essa possibilidade sim. Mas a regionalização é justamente para facilitar esse trabalho. Então a regionalização é dispensável? Não, ela não é dispensável. Justamente porque ela facilita esse processo. Ela facilita o estudo. Letra D. O conceito de região é menor que a escala local e maior que a escala nacional. Gente, depende da forma que você vai estar regionalizando. Então a gente pode regionalizar até mesmo por continentes, como nós vimos. Então o continente americano, continente europeu, asiático. É uma forma de regionalização isso. Então, errado. Letra E. Cada região se diferencia de outras por apresentar particularidades próprias. Ou seja, semelhança entre seus elementos. Corretíssimo. É assim que a gente vai fazer a regionalização. Letra E. É a alternativa que a gente está procurando. Número 5. A paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos diferentes. Porém, coexistindo no momento atual. A partir do afirmativo da autora acima citada, é correto afirmar. Então a gente está falando ali sobre a paisagem, né? Sobre essa paisagem, vamos ver. Letra A. O espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social. Enquanto que a paisagem predomina os elementos de dinâmica natural. Não. Paisagens podem ser também antrópicas, né? B. Na paisagem, podemos observar elementos naturais e culturais. Correto. Bem como formas novas e antigas, que nos revelam sucessivos passados. Correto. Essa alternativa aí, ela diz sobre a paisagem. C. A paisagem é forma estática. Não. A paisagem, ela está em constante modificação. D. A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída de conteúdo social, o que nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar a sua essência. É errado, tá, gente? Então ela não é só para panorâmica ou não tem aí o conteúdo social. Ela tem o conteúdo social. E a gente pode contemplar ela de outras formas, certo? Letra E. A paisagem, assim como território, são delimitados pelo alcance visual de quem os observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. Gente, também não. Ele está comparando aqui paisagem com território. E os dois têm elementos diferentes aí. O território, a gente vai ver essa questão do poder. Na paisagem, a gente pode ver os símbolos e as manifestações desse poder ali no espaço. Mas são elementos diferentes, tá? São conceitos diferentes. A única alternativa correta é a letra B. Bem, nós encerramos a nossa correção de exercício aqui, a nossa maratona de questões. Tchau, tchau. E até a próxima para vocês. E aí E aí E aí